Põe-me o braço no ombro Sinto-me frágil Faz-me um sinal qualquer Se me quis falar demais Às vezes em barco Com versos banais Frágil Sinto-me frágil Frágil Esta noite Estou tão frágil Frágil Sinto-me frágil Sinto-me frágil Sinto-me frágil Está-me a saber tão mal Estou whisky de mal Adorava estar in Mas estou completamente out Frágil Sinto-me frágil Frágil Acompanha-me a casa Já não aguento mais Deposita na cama Os meus restos me dá Frágil Sinto-me frágil Frágil Esta noite Estou tão frágil 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 Já nem consigo ser ágil Estou bem Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal